Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Quero falar com você, pai-chefe de família, pai solteiro, pai solo, que está à espera de receber o retroativo do auxílio emergencial. Bom, pessoal, vocês sabem que eu postei alguns vídeos falando sobre esse assunto aqui no canal Programas Sociais, né? Mas, infelizmente, muitos pais-chefes de família não estão recebendo esse retroativo. Bom, por isso eu estou fazendo esse novo vídeo aqui com mais instruções para que vocês possam entender o que está acontecendo, tá? Eu peço para que você me acompanhe até o final desse vídeo, porque vamos aí tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Esse vídeo é o mais importante para você, pai-chefe de família. Mas antes, claro, eu quero falar com você que está chegando nesse vídeo agora e não é inscrito aqui no canal Programas Sociais. Meu amor, não tem problema nenhum, tá? Aqui embaixo, ó, escrito em vermelho, está a palavrinha INSCREVER-SE. Clica nesse botão, ativa o sininho de notificações para cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Programas Sociais, você ser notificado e assim estar à par de todos os seus direitos, benefícios assistenciais do governo federal e do INSS. Viu quantas vantagens em ser inscrito aqui no canal Programas Sociais? Ei, não precisa pensar que você vai pagar alguma coisa por isso. Não, nós temos o maior prazer, fazemos isso com muita gratidão por poder ajudar vocês, auxiliar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Bom, mas pessoal, lógico, eu vou pedir para vocês deixarem o gostei nesse vídeo, mas quero que vocês deixem agora, tá? Porque senão vocês vão ver o vídeo, vão se enterter, ou vão ficar muito felizes, ou vão ficar muito tristes e vão acabar não deixando o meu gostei no vídeo, tá? Então faça isso agora, deixa o meu gostei aí com vontade, tá? Bom, mas vamos às informações que realmente interessam para você, pai-chefe de família? Vamos lá, pessoal, me acompanhem porque eu estou trazendo aqui uma matéria totalmente atualizada para que vocês entendam o porquê que está, o que que está acontecendo que você não está recebendo essas parcelas, tá bom? Ou recebeu apenas algumas. Fica comigo, vamos lá. Os pais solteiros podem receber cota extra do auxílio emergencial, que acabou no ano passado. Agora em abril, tá? São devidas até cinco parcelas do auxílio, que beneficiará 459 mil homens chefes de família. Os novos pagamentos serão concedidos porque os chefes de família não receberam, assim como as mães solteiras, a parcela dupla do benefício no valor de R$ 1.200,00, durante a vigência do programa. Inclusive, o projeto de lei 43-21, aprovado no Congresso em dezembro passado, veio corrigir essa distorção. Os homens não receberam na época a cota em dobro. Pessoal, vocês entenderam que isso daí tem um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, então é devido, tá? Vocês têm esse direito, tá bom? Mas, lógico, o Ministério da Cidadania sempre vai entrar ali com as suas regras, tá? Porque, bem, vamos pular esses porquês, pessoal, porque aí vai entrar em política e não é o tema do vídeo, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, estima-se que os valores liberados pelo Ministério da Cidadania cheguem a mais de R$ 4 bilhões, para R$ 1,3 milhões de pais solteiros. O beneficiário poderá sacar a cota extra em até 120 dias após ser depositado na conta digital do Caixa Tempo. A lei específica aprovada em julho de 2021 também beneficiou os pais solteiros a receber o valor de R$ 1.200,00, o que era apenas destinado para as mulheres, chefes de família, a receber o dobro do valor original do auxílio emergencial. Apenas terá direito a cota extra quem recebeu as parcelas originais do auxílio emergencial em 2020, entre os meses de abril e agosto. Pessoal, vocês estão entendendo? Presta atenção que eu vou repetir, tá? Apenas terá direito a receber a cota extra quem recebeu as parcelas originais do auxílio emergencial em 2020, entre os meses de abril e agosto. Então, se você recebeu abril, maio, junho, julho e agosto, você tem direito. Quem passou a receber o benefício após setembro de 2020, não terá direito aos valores. A nova parcela para pais solteiros é retroativa e será variável, podendo depender de quando o beneficiário começou a receber o pagamento. Pessoal, tá vendo que tem regras? Tudo tem regras, ainda mais se tratando do Ministério da Cidadania, tá? Mas não acabou, não. Continua comigo pra vocês entenderem melhor o que está acontecendo, tá bom? É elegível para receber a cota extra o homem-chefe de família que criava os filhos sozinho no início da pandemia. A parcela pode variar entre R$ 600 e R$ 3.000, a depender dos valores disponibilizados no Caixa Tempo, de acordo com informações do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em live realizada na plataforma do YouTube. Procurado, o Ministério da Cidadania não informou se ainda é possível fazer inscrições e quando os pagamentos serão feitos. O beneficiário que se enquadre nas exigências para o crédito do auxílio emergencial pode consultar se terá retroativo a receber no portal da data prévia. Eu vou deixar o site aqui pra vocês no link da descrição desse vídeo para que vocês estejam fazendo essa consulta, tá? Importante, pessoal, é preciso informar o nome, o CPF, data de nascimento e o nome da mãe na plataforma para ter acesso às informações. Eu já deixei nos outros vídeos esse mesmo link para vocês estarem fazendo essa consulta, tá bom? Vamos continuando aqui com o vídeo, pessoal. Desde fevereiro, os pagamentos a esses beneficiários estão ocorrendo. Para isso, é preciso que estes homens chefes de família estejam inscritos no Cadastro Único. Os pagamentos retroativos estão sendo liberados pelo governo federal, tá? Então, pessoal, começou em fevereiro, tá? Não significa que agora, no mês de abril, vai ser o último pagamento. Não, pessoal, vocês vão receber, tá bom? Mas é importante que vocês estejam fazendo essa pesquisa constantemente porque está sendo liberado aos poucos, tá? O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, já informou que isso vai ser feito aos poucos. Esses pagamentos vão ser liberados, tá bom? Bom, vamos continuar. Esses repasses não correspondem a uma continuidade do programa, mas sim ao pagamento de parcelas atrasadas. Os valores a serem recebidos são de pagamentos retroativos do ano de 2020. Portanto, serão pagas até 5 parcelas do ano de 2020, podendo variar entre R$ 600 e R$ 3.000. Bom, agora vamos entender quanto pode receber, tá? Quanto você vai receber, tá bom? Olha, recebeu as 5 parcelas do auxílio emergencial original, poderá receber R$ 3.000 a mais, tá? Então, se você recebeu no ano de 2020, 5 parcelas, você também vai poder receber essas 5 parcelas. Se você começou a receber em maio de 2020, vai ter o direito a R$ 2.400. Recebeu a partir de junho de 2020, receberá R$ 1.800. Recebeu a partir de julho de 2020, vai receber R$ 1.200. Recebeu a partir de agosto de 2020, terá direito a R$ 600. Pessoal, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Se vocês estão ainda com dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu vou estar deixando aí pra você aqui, na verdade aqui, no link da descrição desse vídeo, o portal pra vocês fazerem a consulta, tá bom? Pra ver se vocês têm esses valores, que vai ser depositado ali no aplicativo do Caixa Tem. E vou deixar também o link dessa matéria, tá? Desse site, para que vocês estejam ali verificando, analisando a veracidade da matéria, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui nos comentários se ainda ficou alguma dúvida, tá? Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.